Esse é o Capso, e nós vamos falar agora dos quiosques da Praia de Caraí, que a Justiça mandou retirar todos de lá, né? O pessoal tá inconformado com a situação, o pessoal que tem quiosque lá tem quiosque há 30 anos que trabalham no quiosque, a vida inteira trabalhou no quiosque ali, e agora, do nada, a Justiça decidiu que os quiosques não atendem ao padrão exigido pela União, então tem que ser todos demolidos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Smirnoff e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Icaraí, pra quem não sabe, vocês sabem que eu sou de Niterói, né? Eu nasci em Niterói, e Icaraí é uma praia muito bacana ali no centro de Niterói, a praia em si é meio suja, mas tem uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro, e a praia é muito legal pra você correr, pra fazer atividade física, é muito bacana Icaraí ali, né? Enfim, Icaraí tem uns quiosques que surgiram lá, ninguém sabe como, o pessoal botou, montou os quiosques, lá são 11 quiosques ao longo de toda a orla, né? Parece que surgiu, inclusive tem licença da prefeitura, tá? A prefeitura que fez esse licenciamento dos quiosques ali, e são quiosques simples, tá? Não tem nada elaborado, pra quem conhece os quiosques da praia de Copacabana, por exemplo, que tem banheiro, que tem um monte de coisa ali, esses quiosques de Icaraí são bem simplesinhos, mas é aquele negócio, as pessoas já estão trabalhando ali há muito tempo, o pessoal que é barraqueiro ali já tá trabalhando há bastante tempo naqueles quiosques ali. E aí, do nada, quer dizer, em 2012, o Ministério Público Federal entrou numa ação contra o município, argumentando que os quiosques não têm autorização formal da Superintendência de Patrimônio da União, porque você sabe, praias, todas as praias são, na verdade, patrimônio da União, né? São áreas a menos de 200 metros do mar, né? Então, na verdade, são de patrimônio da União, então eles teriam que ter a licença da União para operar ali, né? E essa ação, que foi iniciada em 2012, na época do governo Dilma, ficou circulando lá na Justiça, né? O município defendendo os barraqueiros, por quê? Porque o licenciamento foi feito pela Prefeitura, né? E a Justiça, o governo federal, é contra, né? E, por final, teve agora uma decisão final, acabou, não tem mais pra que recorrer, teve a decisão agora que os quiosques têm que ser demolidos nessa região, todos eles têm que ser demolidos imediatamente, né? Isso é uma coisa que pegou, evidentemente, os barraqueiros de surpresa, tem muita gente reclamando, caramba, trabalhou não sei quantos anos ali, não sei o que lá, e vai ter que fazer o que agora da vida, né? Do nada, a pessoa é obrigada a sair dali. É o que eu falo, né? Propriedade privada não existe no Estado, né? Se tem Estado, você não tem propriedade privada. O Estado, ele automaticamente invalida a propriedade privada das pessoas, porque, a qualquer momento, ele pode tomar uma decisão e tirar o que você tem, né? E, bom, é lógico, não fala aqui isso, tá? Aqui tá falando só que a ordem da Justiça é que tem que derrubar os quiosques. Mas adivinha o que vai acontecer depois disso. É lógico que não vai ficar uma praia bacana como Icarai, muito frequentada com muita gente, sem nenhum quiosque na praia. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão fazer uma licitação bacana pra poder botar quiosques no padrão definido, como fizeram em Copacabana ali, que fizeram os quiosques enormes e coisa e tal, cheio de coisa ali. Aliás, muitos abandonados, no final das contas, porque ficaram tão caros pra manter o quiosque no padrão requerido pela União, que o pessoal acabou abandonando os quiosques, porque não vale a pena, não dá dinheiro o suficiente pra isso, né? Ou seja, lá em Icarai tem os quiosques mais simplesinhos, mas que funcionam. Então, tem que tá lá. Se quiser comprar coco, água de coco, quiser comprar cerveja, quiser comprar água, você consegue comprar as coisas lá. Ah, não tem banheiro. É, não tem banheiro, mas, pô, quiosque na praia é quiosque na praia, né? Enfim, você pode ter certeza que o que vai vir depois pra frente, depois que demolirem os quiosques, vai ser, ó, 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 licitação pra novos quiosques. Ah, certamente vai ser licitação pra novos quiosques, reformulação da praia toda. É pra isso que funciona o governo, cara, pra roubar as pessoas, pra tornar tudo mais complicado, pra dificultar a propriedade privada, e, na visão deles, melhorar. Não, mas aí vai ser melhor, porque vamos fazer uns quiosques grandão, com banheiro e coisa e tal, sendo que não necessariamente as pessoas se importam com isso, não faz diferença nenhuma, e, no final das contas, é um desrespeito à pessoa que ficou anos e anos lá com a licença da prefeitura pra aquele ponto, né? Enfim, muito triste essa história, mas um desrespeito completo do governo federal com o pessoal ali. Infelizmente, não tem mais o que fazer, pelo que eles estão dizendo aqui, já é decisão definitiva da justiça, então agora é uma questão de quando que vai acontecer, não se vai acontecer mais. Parece que a prefeitura tá tentando, pelo menos uma modulação temporal ali, pra esperar um tempo, pro pessoal ter um prazo pra sair dali, né? Mas, em princípio, a justiça já definiu que tem que sair imediatamente. O pessoal da Odebrecht deve estar doido pra construir os novos quiosques lá, né? Você pode ter certeza que vai ter licitação muito em breve lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.